Comecei ainda muito novo, aos quatro anos e meio, era um garoto muito agitado, cheio de energia, né, e o pediatra indicou que eu fizesse o judô. Com 13 anos ele chegou para o professor e falou, sensei, eu quero ser campeão olímpico. Um dos dois, um, o Brasil é ouro, o Brasil é trepado de ouro na Olimpíada de Barcelona. Algo que qualquer um de nós busca ao longo da nossa vida profissional é o reconhecimento, né, e pra mim isso aconteceu muito jovem, ainda com 25 anos, né, quando eu conquistei aquela medalha de ouro em Barcelona. Eu sou Rogério Sampaio, atleta de judô. Comecei ainda muito novo, aos quatro anos e meio, né, conquistei alguns títulos. Os principais são os títulos de campeão olímpico, fui medalha de bronze no campeonato mundial de 93, medalha de bronze no campeonato mundial universitário em 94. Um garoto muito agitado, cheio de energia, né, e o pediatra indicou que eu fizesse o judô, que era uma modalidade que, além de gastar aquela energia excessiva, me daria também disciplina, né. E aí minha mãe procurou uma academia em Santos, que era a academia do professor Paulo Duarte, e aí eu fui, fui eu, minha mãe e meu irmão, meu irmão quatro anos mais velho, né. O meu irmão resolveu se inscrever e começou a praticar judô pra me incentivar, mas eu fiquei com medo. Mas aí eu ia com a minha mãe, levá-lo às aulas de judô, ia buscar, ficava lá um pouquinho, e aí fui perdendo medo. E aí, depois de um mês, também aceitei me inscrever e dar início às aulas de judô. Meu irmão, chamado Ricardo Sampaio, foi atleta olímpico em Seul, em 1988, um dos atletas mais técnicos do judô brasileiro, um atleta com uma movimentação excepcional, amigo de todos, né, uma referência pra mim e pro judô brasileiro, pra quem conviveu com ele naquela época. Como a maioria das pessoas, eu achava que o Ricardo Sampaio poderia ter conquistado essa medalha em 88. Aquele menino era assim, olha, quem conheceu, era de uma educação. Nossa, era muito, cara, muito correto, assim, sabe, não admitia uma mentira, uma preguiça, uma coisa assim. Eles dois eram muito unidos. Essa relação minha com o meu irmão é algo muito interessante, né. Fazíamos judô juntos, primeiro ele quatro anos mais velho, então a gente não fazia as aulas de judô na mesma turma, mas depois, quando cresci, né, acabamos treinando muito juntos, éramos da mesma categoria, então chegamos a competir junto em algumas oportunidades. Mas era uma relação também um pouco de ídolo, né, era uma referência. E ele tirou a própria vida em abril de 91, de 1991, então pra mim foi um momento muito doloroso, muito difícil. Primeiro que foi um ciclo olímpico duríssimo, né, onde eu passei a afastar das competições por um período de quase dois anos e meio dentro daquele ciclo olímpico, por conta de um movimento contra a Confederação Brasileira de Judô, né, na época a gente pleiteava a melhor estrutura pro judô brasileiro. Soma-se a isso aquele momento de... que eu tive a perda do meu irmão, né, que foi sempre aquela referência, né, que me incentivou a me iniciar no judô, né. E aí quando nós fizemos um acordo com a Confederação Brasileira de Judô, em janeiro de 92, eu olhei pra frente e eu entendi que eu tinha que recuperar o ritmo de treinamento, o ritmo de competição internacional pra que eu pudesse chegar aos Jogos Olímpicos e pudesse chegar com condições de disputar uma medalha, né. Aquele foi um dia duro, né, um calor absurdo em Barcelona, né, era verão europeu. E aí eu fiz meu aquecimento e eu já era um atleta experiente com quase 25 anos, né, já tinha ganhado algumas, já tinha perdido muitas. Então eu sabia de algumas preocupações que eu tinha que ter, né. Uma delas era pensar uma luta de cada vez. Não adianta pensar lá na luta final se você não passou da primeira, da segunda luta, né. E aí eu dei sorte porque eu acabei superando os três adversários iniciais por Ipom, o que fez com que eu chegasse às lutas finais, semifinal e final, mas resguardado fisicamente. Naquele período passamos poucas lutas, passaram poucas lutas do Rogério. Eu fiquei na casa dele com os pais, com a irmã Valéria e a gente tinha pouca notícia, pouco acesso. Não havia internet fácil que é hoje. E aí fui para a luta semifinal contra o alemão Udo Kielmars, que era o atual campeão do mundo. Nós já havíamos competido duas vezes, né, havia ganhado uma, ele havia ganhado outra. Então eu sabia que tinha condições de vencê-lo novamente, né, mas sabia que seria uma luta duríssima, né. Até porque nós tínhamos o mesmo estilo de luta, né, nós dois éramos canhotos, nós dois tínhamos um estilo de luta de desde o primeiro, segundo de luta, imprimir um ritmo forte, pressionar o adversário. Então foi uma luta que foi de altíssima intensidade, talvez uma das lutas mais bonitas daqueles Jogos Olímpicos de Barcelona. Ele era o favorito, mas eu tinha um fator importante, né, porque pelo fato de ter um bom nível técnico e ter ficado afastado por dois anos e meio, os adversários também não tinham tido a oportunidade de segurar no meu kimono muitas vezes, né, antes dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Então a minha capacidade de surpreender o adversário era muito grande, né, e eu acho que isso acabou acontecendo, né. E depois quando eu passei pela luta semifinal, a luta final, lógico, sempre duríssima, né, porque você tem o emocional de uma luta final, é muita coisa que está em jogo. Aí sim, passando ao vivo, a vibração dos pais, mesmo contido, né, com a situação que perderam o Ricardo Sampaio um ano antes, foi um momento delicado, que a gente viveu na casa dele, aquele dia, todas as emoções, da expectativa, da euforia e da emoção, né, porque eles tinham perdido o filho um ano antes, né. Só que o atleta húngaro, ele era exatamente o tipo de adversário que eu mais gostava, né, porque ele era destro, ele era mais baixo que eu, ele era um atleta que se movimentava também, então a preocupação que eu tinha era exatamente essa, imprimir um ritmo forte de luta e não cometer erros, né. Da metade da luta pra frente, o atleta húngaro, né, o Josef Schack, ele começou a diminuir o ritmo dele e eu comecei a aumentar. E aí fui fazendo os pontos, né, assim que eu comecei a fazer pontos na luta, a primeira coisa que eu pensei também foi o seguinte, faz de conta que está zero a zero, e aí a luta foi até o final, e aí aquela explosão de emoção, né, ganhar uma medalha num torneio onde estão os melhores do mundo, pô, é algo que você sabe que vai ficar pra sua vida inteira, né. Campeão Olímpico e medalha de ouro representando a Brasil, Roger Sampaio! Eu acho que a responsabilidade é do tamanho do nosso sonho, né, então eu, desde pequeno, eu sonhava em ser atleta, em ser um atleta olímpico, em ganhar uma medalha olímpica, e eu sempre tive a preocupação de alinhar o sonho com as minhas atitudes, né, com o trabalho. Eu olho pra trás, sinto orgulho e saudade, eu gostaria de poder fazer isso tudo de novo. Eu gostaria de poder fazer isso tudo de novo.